Oito jovens de classe média alta foram alvo de uma operação policial em Guarapuava, na região centro-sul do nosso estado. Eles são suspeitos de fraude de cartões de crédito. Os jovens têm idades entre 18 e 23 anos. Durante a operação foram apreendidos celulares e computadores. Segundo a polícia, eles colavam ou clonavam cartões bancários e faziam compras em aplicativos e sites de e-commerce com dados de outras pessoas. Além de eletrônicos, eles adquiriam roupas, artigos de luxo e bebidas. As entregas dos produtos eram feitas em endereços em Guarapuava. Duas pessoas foram presas em flagrante quando retiravam os produtos em lojas.